Fala rapaziada, seguinte, ontem dia 23 a Valve soltou aí uma nova atualização, tá ligado? Uma atualização interessante, fazia algumas boas semanas aí que a Valve não soltava nada de bom Ontem tivemos novidades aí no CSGO, estou aqui mais uma vez para informá-los sobre tudo e sobre todos Na real não são todos, é apenas um jogo, tá ligado? O jogo que atualizou, o canal é sobre esse jogo, vou trazer um vídeo sobre isso Fim guys, vamos lá para mais um vídeo de atualização, tá ligado? Os vídeos do canal de atualização sempre tem um feedback muito, muito bom Então eu conto aí, com o feedback de sempre já deixem o like E rapaziada, tem muita coisa para falar hoje, novos mapas, alterações em algumas granadas, tá ligado? O bagulho aí, mano, que a Valve já deveria ter mandado há bastante tempo Finalmente agora será mudado, que era um tremendo bug, tá ligado? Um bug que as pessoas utilizavam para banir injustamente seus amiguinhos ou inimigos E também tem novidade aí no Trusted Mode, fechou? Assistam o vídeo até o final, muita informação boa aí para vocês Bora! É rapaziada, acabou, acabou o cupom DOG30, DOG31, 32, acabou tudo, acabou Porque agora é só o cupom DOG, parceiro Sem limite de uso, ou seja, você pode utilizar o cupom DOG, tudo maiúsculo, quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito, boleto, skins e outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É, aí eu fico chateado Mentira, chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus, 10% a mais aí, de graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo, você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá para abrir caixa para caramba Utilizem o cupom DOG e já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro E agora vai ser só o cupom DOG E agora vai ser só o cupom DOG E agora vai ser só o cupom DOG Sobre o Trusted Mode, tá ligado? Que é aquele modo seguro do CS, né? Aquele modo que, mano, você abre o CS e nada além que trabalhe junto com o CS, tá ligado? Então, mano, é uma atualização que de início aí me ferrou bastante. Porque eu não conseguia nem abrir o OBS pra gravar meus vídeos, porém tinha uma solução. Qual era a solução? Você vinha aqui na sua biblioteca da Steam, clicava com o botão direito no CS Go. Propriedades, opções de inicialização. Aí você colocava aqui, ó, tracinho, um, Trusted. É isso, né? Pô, espero que eu não esteja, senão, mano, vou passar vergonha, enfim. Rapaziada, agora essa opção aí de inicialização não existe mais, tá ligado? Caso vocês queiram abrir o CS com um hackzinho, não, brincadeira, façam isso. Mas caso você seja youtuber assim como eu, grave, mano, sei lá, por diversão, ou queira abrir algum programa junto com o CS, você tem que, mano, fazer esse mesmo procedimento e colocar aqui, ó, tracinho, hífen no caso, e esse comando aqui, ó, hello, underline, 30, underline, party, underline, software. Então, ok, tá ligado? Fecha e aí você abre o seu CS Go. Só assim você vai conseguir cheitar, mentira, gravar e jogar o CS Go mais um tempo, tá ligado? Tem aqueles probleminhas. Quais? Você fazendo isso, coloca a sua integridade lá embaixo. Nessa, você irá jogar contra pessoas que também estão com a integridade lá embaixo. Pode acontecer? Cair contra um cheatado. Agora, se você quer jogar de boa, limpo, tá ligado? Sem correr o risco de estar ali contra um cheater. Tira essa opção, abre o CS Go normal e você vai no modo confiável. E aí, na teoria, é mais difícil pegar hack, tá ligado? Porque a sua integridade fica boa. E, mano, é extremamente importante que você coloque esse comando. Por quê? Porque agora também o Trusted Mode se tornou a opção principal de inicialização do CS. Ou seja, mano, se você abrir a Switch agora e abrir o CS, você vai abrir no modo seguro, né? Você vai abrir com o Trusted Mode On. E aqui também, no blog oficial do ContraStrike, a Valve disponibilizou um linkzinho de um artigo com mais informações, com informações mais detalhadas do Trusted Mode. Certo? Vamos lá. Tem mais coisa. Se agora eu vou abrir o CS. Porque agora eu posso. Então, guys, aqui já com o joguinho aberto. Vou abrir o meu inventário porque... Não vou dar spoiler já, vou ficar por vir, enfim. A Valve removeu dois mapas oficiais. No caso, Jungle e Clarine. Jungle eu nem lembrava que existia. Clarine, sim, eu lembrava, tá ligado? Porque foi uma mapa que foi introduzido esse ano ainda, acredito eu. Junto com o Anubis, o Anubis ficou. Clarine vazou. Era um mapa até que interessante. Só que a Valve tem sempre dificuldade em colocar novos mapas. O pessoal sempre fica ali na mesma. Cast, Dust, Train. Nuke, Vertigo, Overpass, Inferno, Mirage, tá ligado? Por exemplo, Agence e Office. Os caras estão cagando. Porém, a Valve adicionou dois novos mapas. Por enquanto, não oficiais. Na real, são oficiais, tá ligado? Só que eles não estão no competitivo ainda. Estão no modo Screamate, que é aquele competitivo que não vale patente. No caso, o Anubis mata-mata. Enfim, no caso, Unity e Swamp. O Unity, eu inclusive citei no vídeo antes de ontem. Vídeo de ontem ou antes de ontem? No vídeo de antes de ontem. Daquela suposta operação que virou o CSGO. Eu falei desse mapa e tipo, pô, dois dias depois ele entrou ao CS, tá ligado? É um mapa lindo, mano. É um mapa lindo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos conhecer aqui primeiro o Minus, né? Que eu meio que já conheço. Mas, para ele, teve alguma alteração. Vou clicar os bots. Na real, eles estão clicados, enfim. Tá aqui, mano. Mapinha legal, tá ligado? Mapinha que eu irei utilizar muito pra tirar screenshots aí de algumas skins, enfim. O mapa é bonito, mano. O mapa é bem feito. É interessante, tá ligado? Porém, me parece um mapa pesado. Isso dificulta aí também um pouco a comunidade, tipo, começar a jogar bastante nele, enfim. A Valve tenta, né? Sempre colocar novos mapas. É difícil um ir pra frente, tá ligado? Uma comunidade gostar pra caramba, enfim. É um mapa bonito. Se é legal na hora de jogar, não sei. Me parece que sim. Eu acho que tudo que é novo tende a ser um pouco interessante. Se vai ser legal ou não, se irá se manter legal ou não, aí, mano, outros 500. Mas, a gente tem que dar uma chance, tá ligado? A gente tem que jogar. Sei lá, caso vocês queiram, eu posso postar um vídeo jogando aqui. Primeiro, eu preciso conhecer o mapa que eu tô perdido. Se não estou enganado, eu tenho um easter egg. Caso com três quadros dos criadores. Nossa, olha esse navio, mano. Meu pai amado. Aqui é a base CT? Base TR? Não sei, sei que é fenomenal. É nesse mapa que tem uns quadros ou é no outro? Não lembro agora, pra ser bem sincero. Mas o mapa é lindo, não tem nem o que falar. Tá, eu tô perdido. Literalmente eu tô perdido. Não sei se é aqui, se é em outro lugar. Tô perdido. Deixa eu ser objetivo aqui, mostrar o que interessa. Aqui tá um bombe, né? No caso, o bombe B. O bombe B é fechadinho. Meio esquisito, né? Pode alguém marotar aqui, tá ligado? Marotar dos dois lados. Fazer mais um pouquinho. Marotar de lado só, enfim. Mas aqui é o bombe B. Bem curtinho. Bem pequenininho, tá ligado? Não achei tão interessante assim. Meio complicado, né? Esses spots aqui, enfim. Porque, mano, se você, sei lá, molotov aqui, a região, é muito fácil de tirar o CT. Tá ligado? Qualquer posição aqui, ó. Uma molotov que você joga aqui, mano. Tira o CT daqui e daqui. É, tira mesmo. É, sei lá. Cheguei mais ou menos. Então, ó. Esse é o bombear. Pouco mais interessante, né? Vou entrar por aqui, por aqui, por aqui. Enfim. Tem esse spot. Legal. Aqui também, ó. O cara pode pegar um pé. Enquanto o que tá dando pé, cuida aqui. O que tem pé, pega aqui. Enfim. É legal, assim. É o que eu falei, mano. O mapa é lindo. O mapa é maravilhoso. Se é da hora pra jogar, não sei. Mas acredito que, mano, até pro jogo, né? Pro CS dar uma diferenciada, as pessoas devem testar esse mapa. Eu sou a favor. Tá bom, mano. Deixar um mês, assim, sem mirage, sem cache, sem D2, sem train, sem nada. Tipo, só esses mapas aqui, tá ligado? Pra galera aprender. Pra galera gostar. Estamos aqui agora no Swamp. O bagulho é um pântano, mano. Barulho de sapo. Será que se eu pular aqui eu morro? Não. É raso. O bagulho dá medo, mano. Deve ter jacaré nesse bagulho. Com certeza tem. Mano, o bagulho tem jacaré. Eu tenho certeza. Enfim. O mapa é bonito. O mapa é legal. É diferente. Parece meio pesado também. Enfim. Vamos primeiro pro bombear. Vamos ao caminho do bombear. O cara tem muito barulho de sapo aqui, mano. Será que dá pra ver algum sapo em algum momento? Depois a gente procura. Vamos focar aqui. O Swamp. Galinhazinha. Obrigado. Galinhazinha não pode faltar, né? Vou passar aqui e torcer pro jacaré pegar a nossa bunda. Aqui deve ser meio que a região do meio. Não, já passei. Vai por aqui. É grande, hein, mano? O mapinha é grande, ó. E esse é o bombear. Já achei, tipo, mais interessante, né? Jogavelmente falando do que o do outro mapa. Tá ligado? Vamos passar por aqui. O meio. Não, o meio não é aqui. O meio é, tipo, por aqui. Tudo que seja. Tem como vir pro bombear por aqui também. Enfim. É estranho. Primeiro contato que eu tô tendo com o mapa. Mas eu achei o bombear mais interessante. Vamos pro bombear já. Ó, uma roupinha de mergulho. Pacete, duva, martelo, tá ligado? Martelo aqui do Danger Zone. Mais um martelo, silver tape. E esse é o bombear. Bombear mais aberto, né? Até um pouco maior. Tem mais opção aqui de plant. É, dá pra plantar aqui. Até mais ou menos essa região. Então, ó. Em cima disso. Começa a plataforma. Interessante, mano. Interessante. O cara pode plantar. Aí dá pra se esconder atrás dessa árvore, será? Nossa, imagina aquelas skins que são... Aquelas skins de agentes meio verdes. O grito deve ser osso, mas ó. É, meio merda. Meio merda, mano. Aqui é tampado aqui o bagulho, mano. Cara tampar escondido aqui. Ah, não dá pra pegar a guest ainda. Enfim. Interessante, mano. Eu não quero fazer esse vídeo uma análise completa dos novos mapas. Eu quero só mostrar pra vocês. Enfim. Curti um pouco mais esse mapa pantanoso, tá ligado? O mapa do HG, do Mine, enfim. Enfim. Esses são os dois novos mapas. Vamos lá, rapaziada. As atualizações não acabaram por aqui, tá ligado? Temos novidades nas granadas. O que aconteceu com as granadas, tá ligado? Eles resolveram um bug e removeram algo que não era um bug, tá ligado? Mas a galera trollava muito. Não muito. Mas acontecia. Bem, quando jogamos uma decoy, ela fica aqui no chão, tá ligado? Ela simula alguém atirando, tá ligado? É uma grada de distração pra chamar a atenção do adversário. Vocês vão notar que depois de um tempo, ela vai explodir. Não vai estalar os dedos, ela vai explodir. Vamos esperar aqui. Pronto. Vocês viram que ela explodiu. O que acontece é que essa explosão, caso alguém estivesse aqui em cima da decoy, o pessoal tomava um dano, tá ligado? O pessoal tomava um daninho. E essa pessoa poderia ser, inclusive, o seu time. E aí, o que acontecia... Não frequentemente, mas o que acontecia às vezes. O que já aconteceu muitas vezes. Bem, patente baixa é muito comum, tá ligado? A pessoa sempre comprar uma decoy pra merda nenhuma, tá ligado? E a pessoa jogava decoy em algum lugar aleatório. E aí, mano, os inimigos do mesmo time, né? Aquela cara lá que não gostava da pessoa. Tipo, tomava um dano alto. Eu não tô tomando dano pra minha granada. Legal, porque eu tô no casual. Enfim, o que acontecia basicamente? A pessoa jogava uma guia no próprio pé, tá ligado? Tomava um dano alto. Ficava com pouca vida, de preferência com um de vida, dois de vida. E ficava em cima da decoy do amigo. Pra quê? Pra quando a decoy do amigo explodisse, o amigo aparecesse ali no kill feed. Que o amigo, né? O cara que jogou a decoy matou o outro. Mas não foi a intenção dele. E aí, isso acontecia com frequência. O que acontecia? O cara que, mano, jogava a decoy no chão sem nenhuma intenção ruim. Ele acabava tomando banho, tá ligado? Já teve um vídeo aqui no canal antigo, tá ligado? Um vídeo de 2018. Eu fiz um Overwatch. E, mano, o cara fazia exatamente isso. Ele ficava, tipo, jogando a guia no próprio pé. Pra tomar dano. Depois ficava em cima da decoy do colega. Pra banir o colega. O que a move fez? Depois, muito tempo que eu deveria ter feito isso. Removeu o dano da explosão da decoy entre o time. Então, mano, pode ficar em cima da decoy do seu amigo. Você não vai tomar um de dano, tá ligado? Só vai tomar dano o inimigo. Caso ele fique em cima da decoy. E é isso aí, tá ligado? Já era pra isso ter sido feito há bastante tempo. E, mano, outra mudança. Que essa, sim, foi uma correção de bug. Era o seguinte, mano. Se você... Vamos supor que... Mano, uma situação extremamente hipotética. Extremamente hipotética. Você tá jogando comp e aí, tipo, você vê o seu amigo com 5 de vida. O seu amigo, vamos supor, tava ali na cabecinha. Você jogava uma HE, tá ligado? Jogava uma HE. E antes da HE cair nele, você dava a desconect. Você tinha que ser rápido, tá ligado? Mas era pra pindar, no caso. Então, você, mano, jogava uma HE, dava a desconect. A HE ia cair nele. Ele ia morrer, mas você não tava no servidor. E aí, constava como se ele tivesse se matado. Bela forma de trollar. Mas não deveria acontecer. Então, era um bug. O Valve arrumou esse bug. E é isso aí, guys. Mais um vídeo aí sobre a atualização. Não foi aquela atualização com uma novidade muito grande. Porém, dois novos mapinhas. Dois novos mapinhas. Bonitos. Vamos jogar? Não sei. Veremos. E novidades aí, no modo confiável, no modo trusted do CSGO. Fechou, rapaziada? Eu vou deixar aquele comandinho. Pra você poder abrir o CS sem o modo trusted on. Pra poder gravar a água. Eu ia falar, vamos dar uma água. Fala na brincadeira. O pessoal leva a sério. Dá dislike. Brincadeira só, enfim. Vou deixar esse comandinho aí no comentário fixado. E, rapaziada. Só pra lembrar vocês que aqui no canal, o Cacho 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado ao CSGO, esse é o canal perfeito pra você, irmão. Se não estou enganado, há mais de três ou quatro meses seguidos, somos o canal do CS brasileiro que mais som a visualização mensal. Então, mano, muito obrigado pelo apoio. E é isso aí, guys. Obrigado por assistir até o final. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do Cacho 1337. Falou! E aí E aí E aí E aí